E aquela energia positiva, família, energia, todo mundo, energia, ai, se matem-se Se matem-se Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer no meu papo que eu vou evoluindo com esse estilo zoado Tá parecendo um mendigo, eu tá ligado parceiro, eu chego aqui e é mó beó Olha só a sua teta, é do tamanho do da minha voz Eu tô entendendo, seu cordão é de lata Olha só a sua cara, parceiro, não se compara Tá ligado que eu vou evoluindo Mendigo rimando e já vai caindo Satisfação, ai meu parceiro, que isso é rap sem estresse Tá fritando, queria batalhar, ficar com você, fique até alegre Satisfação, que eu tô suave, rimando que sem caô Hoje aqui cê vai perder, tranquilão, premiss, doutor Coisa que cê nunca vai fazer, é mandar um RAP Tá ligado parceiro, meu mano, que eu chego, suave, faço vertigo Cê tá ligado que é outro verso e esqueci Só que você nunca que vai ser do MC Tá ligado, aqui é improvisação Cê vem colar com essas orelhas de asa de avião Não tô entendendo essa rap Todo vacilão vem com esse estilo e o de pau no cu e quer pagar de pai Satisfação, ó Pode passar Satisfação, ai cuzão, hoje você que pole murou Satisfação, eu vou abrir seu olho com dois burros Tá ligado cuzão, que seu freestyle aqui não presta Hoje aqui com meu mic, eu enfio ele na sua testa Tá ligado, aqui no rap é sem maldade Vem com cordão de lata e ainda fala que é de qualidade Mas tô entendendo com o rap, eu chego pesado, bolado pra te envolver Você não representa porra nenhuma no RAP Chego suave, meu parceiro, na criatividade chinesa É a fuxiga e ligue, speed flow, é fa Quem sabe coisa que cê nunca vai fazer, é poder mandar um RAP Suavão, tô de mato, suavão nesse bumbiclap Fechou o primeiro round, terminou, começa Vai que vai Vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, vai morrer Se mata, vai que vai Cê tá ligado aí cuzão, você que se traga não tem argumento Nem que coisa que cê tem, é muito R, por um talento cuzão Isso é rima, é muita criatividade Que eu te mato bem suave, sua dona é simples tais Olho no olho, cê vai dançar, igual pipolho, foda e pai Meu parceiro, se eu não perde, socorro, pode vir bem perto De longe eu vou te matar, tá ligado? Cuida meu parceiro, que hoje aqui cê não dá Tá ligado que aqui em sinais de batata Tá me atrapalhando a rimar, mano vai me matar Cê tá ligado que eu sigo no RAP Você não tem ideologia, não tem proceder Pra mandar na batida, num instrumental Olha só, você vem com a maior cara de pau Vai fazer o RAP pra sua vergonha Cê tá ligado que aqui eu tô na U Eu te mato aqui cuzão, você não tem sapiência Cê tá com a minha aparência, tá com a sua competência Cusão Isso é RAP, é reatividade Tô logo que bem suave, mandando esse freestyle Tá ligado? Chego aqui e não sou moleque Vim pra fazer a realidade, não pra pagar de mistal Porra! Eu dei uma enrolada, tá ligado? Que agora eu sigo na improvisada Pode pra cuzão, na improvisação Tá ligado meu parceiro, se enrolou, me deu de jão Aqui não importa que isso é um freestyle Tá ligado meu cuzão, que nós animo faz Tá ligado parceiro, eu tô te falando Você fica se parece que tem uma linha te controlando Eu chego pesado no RAP, eu sou moleque Tá ligado que eu chego pesado aqui, nesse trap Fechou! É isso! Pela ordem vocês ouviram, vocês decidem Barulho para meu lado direito, Dodô! Meu lado esquerdo, me desculpem Barulho para meu lado direito, chinês 1 a 0 por vocês, para Dodô Jurados em 3, 2, 1 3 a 0 para Dodô, Dodô está na p...